Próxima questão, agora a questão do ano passado. Ano passado caiu muita coisa discutindo isso aí de saco de tribozartana, limidor de HLT2. Então, aqui eles colocaram uma questão referente às recomendações de limidor de HLT2. Qual que seria correto em um tratamento da IC com fração de ação reduzida? Então, DAPA, EMPA e cana-grifosina são recomendados, aí já mata. Cana-grifosina a gente não tem evidência forte. A gente teve o DAPA, heart failure e o EMPA reduced. Então, essas duas têm evidência. Cana-grifosina não. Então, corta a cana-grifosina, essa está errada. B, DAPA ou EMPA-grifosina em pacientes com ICFER sintomáticos. Diabetes ou não, perfeito. Metade dos pacientes não tinham diabetes nos estudos. O DAPA, heart failure e o EMPA reduces. Usar com a dose máxima tolerada de beta-block, espirono, IECA ou BRA ou INHA. Teve pacientes usando saco de tribozartano mais DAPA-grifosina, por exemplo, para reduzir morte cardiovascular, hospitalização por IC ou progressão de disfunção renal. Perfeito. Isso aqui é exatamente o resultado do estudo DAPA-heart failure e juntando o resultado do estudo DAPA-CIC-AIDIC, que é o estudo que testou DAPA-grifosina em pacientes com doença renal crônica, mostrando que diminuiu a chance de desfecho renal. Então, essa aqui está perfeita. Não precisa ser diabético para usar inibidor de HLT2. E uma dúvida muito frequente, né? Mas eu vou usar, o paciente vai perder um monte de glicose, vai fazer hipoglicemia. O risco é muito baixo, na verdade, foi semelhante ao placebo. Se o paciente não tem uma glicemia muito alta, não vai perder tanta glicose assim. O corpo consegue regular. Então, EMPA e DAPA-grifosina são indicações do cardio, da IC. Não é só de paciente diabético. Tem que guardar isso na cabeça. Vamos ver por que as outras estariam erradas. DAPA ou EMPA devem ser utilizados como indicação antibiótica de segunda linha com metformina. Isso era o que falava-se antes, né? Metformina seria a primeira linha, depois, por uma questão de segurança, depois as outras. Mas agora, com as evidências dos últimos estudos, está errado. Medicação de primeira linha é DAPA e EMPA-grifosina, sem questionamento. As outras não teriam benefício em desfechos de IC. D. DAPA ou EMPA são indicados em IC-FER para evitar redução de inflação e injeção de função renal, desculpa, apenas em pacientes com diabetes com taxa de frutação acima de 50. Não. Pode ser em pacientes sem diabetes, como a gente falou, metade não tinha diabetes. Geralmente, utiliza com clínicas de creatina acima de 30. EMPA, às vezes, até acima de 20, você acaba utilizando para esses pacientes. Então, essa está errada. E a última, DAPA e EMPA, que foram testados no DAPA Heart Failure e no EMPA Reduce, está certo. incluíram mais de 75% de pacientes com diabetes. Aqui está errado. Aqui foi meio a meio. Metade dos pacientes eram diabéticos, metade não tinham diabetes. Eles avaliaram os dois grupos separados e o benefício foi o mesmo. Então, mesmo para aqueles que não tinham diabetes, o benefício foi igual. Então, a alternativa certa aqui, sem dúvida, é a alternativa B. Então, tem que conhecer essas medicações, que é um tema quentíssimo para cair na prova. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, esse vídeo ao corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.